Olá, Ritec! Aí, gente! Promoção pra você! Você gosta de cozinhar? Gosta de churrasco, é? Ah, eu adoro churrasco! Aliás, a Camila ficou de fazer o churrasco na casa dela e não fez, né, senhora Camila? Você ficou de preparar um churrasco maravilhoso lá. O Lucas falou que a churrasqueira da Camila cabe quase um boi inteiro lá dentro. Pra você que é amante e adora festas, adora churrasco, que no final de semana aproveita as férias, olha que promoção incrível na Ritec! Kit churrasco inox castanho, 15 peças da marca Tramontina. Qualidade pra você! Valor à vista R$ 440 ou divide em 5 vezes de R$ 88,00 pro seu churrasco ficar completo. Gente, são 15 peças! Tem um churrasco lindo, prático, funcional, desenvolvidos, né? Toda a tecnologia aí que você tem à sua disposição da Tramontina com as lâminas em aço inox. As peças têm um fio com alta resistência. Os cabos são de madeira trabalhada na cor castanho e resistem a impactos e altas temperaturas, proporcionando maior durabilidade. Com a faca para carne e o garfo trinchante, aquele que vai desfiando, você separa certinho, faz o corte perfeito, né? E a tábua Kit completo pra você. E o essencial, você vai ter um churrasco maravilhoso com esse kit. E vem no estojo, gente, olha que legal! Vem no estojinho pra você guardar. É o Kit Churrasco da Tramontina, 15 peças pra você. Perfeito pro seu churrasco ficar ainda mais delicioso! É o mês de festa, o mês de férias, na Ritec Máquinas e Ferramentas. Avenida Doutor Paulo de Moraes, 969, na Paulista. O telefone é 3437-3437. Eu quero esse kit! Ô, Ana, pedi pra ela dar uma passadinha. Ana, passa pra mim lá. Pega por gentileza o kit. Do jeitinho que tá aqui, viu, Ana? Pode ser? Passa no cartão, não tem problema. Você passa no... Vem cá, Aninha. Passa no... Hoje ela veio. Hoje ela tá toda sossegadona. Ainda tá em férias, tá de meio pijama. Tá uma delícia. Tá muito bom, né, Aninha? Tá sossegadinha. Pega um kit desse pra mim. Você pega o seu cartão? Pega. Porque eu te convido pro churrasco. Mas você vai pagar? Pago! Com churrasco? Não. Não, pago, pago pra você. Mas pega pra mim. Tá barato. R$ 440. Ó, R$ 5,88. Passa no cartãozinho? O cartão da Ana é sem limite. Aquele cartão que você passa... A maquina sai até pulando assim, ó. Então, ó, a Ana vai pegar pra mim na Ritec. Vai você também. Aproveite. Kit da Tramontina na Ritec. Preço excelente. Máquinas e ferramentas Ritec. Ritec.